Eu vou comer arroz integral integral, integral, integral Olá galera, a gente está aqui, a janta da casa da Cida aqui, o copo aqui, olha que delícia Mostra aqui, né, o bacinho de peixe Está vendo? Quando eu casar a mulher é sua, viu? Está aqui, olha Vou pegar aqui e mostrar aqui, olha Está bonito, está cheiroso Sorubinho pintado Arroz integral Feijão tropeiro Atropelado pelo carro Rabada Mostra aí Cida, a rabada Rabada Não é o rabo, não é a rabada Olha ela lá Nossa, meu amor Atropelado pelo carro Aí um dele está aí, está o cola 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 Não é o Yannis? Não, ele pergunta aí, eu vou te lavar hoje Meu irmão, lave Ah, tem o refrigerante, gente É o do Cristiano, ele puder o mundo Cidoca Oi Vem a mandioca, 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 mandioca é vitamina Pode dispersar isso aqui, que é para... Você quer o que mesmo, filho? Isso o que? Rabada, Cida Ó, Dindim Mandioca, né? Onde você tiver, Dindim Esse que o senhor não quer mandioca, mandioca Onde você tiver, vem comer mais aí, Dindim Olha a cerubinha, ó Que rabada, filha Uhum Não quer não? Se ele quer Para a competência, Cidoca É saudade demais, Dindim A salada, Cida A salada, é para mim Cidóia, não mandioca? Adoro Pode botar Não pode botar nada, pode pôr Onde for? Mais um pedaço, não mandioca? Tá bom Não, é Bota mais um pedaço, não mandioca Nossa Olho coçando Você não quer, Cristiano, rabadinho? Você quer rabada? É Mandioca Tem mandioca rabada É mandioca Tá com vi ontem Ah, então, mas nem mandioca, você não quer, Cida? Uhum Quer não, eu faço você Obrigado, obrigado Deixa eu pegar a coca Vou comprar a coca para o senhor Não gosta não? Ah, salada O que é isso, Gênes? Quero saber como é, Jô? Isso é piqui, isso, Cinha A galera tem que saber como é mesmo O gruda todo mundo sabe da boca, lá, gente Piqui Sabe o que é piqui? Tem mais Nem sabe o que tem isso, né? Só tem em Goiás Eu quero o que vocês quiserem O que é o que é a bateria? Eu quero agora Põe aí, para o senhor Ah, vamos daí Cristiano, olha o seu suco ali O suco, o seu Saúde Para todos Deixa eu ver Ah, tem para a salada Põe um pouco de azeite, vinagre, você gosta de sal, né? Sal É Um pouco de azeite Olha, Cristiano Vamos tomar o ovinho aí pra você que eu pôs do lado aí ó, dos ovinhos, o coentro verde que você gosta. Ovo de codorna? É, ovo de codorna. Pra você ficar forte. Ovo de codorna? Ninguém alguém quer aí não? Uhum. Ovo de codorna. Eu quero também ovo de codorna. Ovo de codorna. Ovo de codorna. Lá a gente matava tanto esses bichinhos lá na roça pra comer? Pra dobro. Você viajou, Cida? Pra um dia não. Pra Bahia? Não, pra Minas. Pra Minas, né? É, eu fui daquela vez lá que vocês vêm aqui. Tô querendo ir só o ano que vem agora. Minha filha vai vir em dezembro. Sua filha? Oi. Acho que venha ela, minha tia. Vem fazer o que? Casar comigo? Oxe, eu já era casada. Já era casada? É, a Daniela era casada, por isso que ela maluva. Pô, a Adriana dá pra você se animar aqui. Quando ela era casada, eu tenho um netinho, Cristiano. Eu mostrei você a foto. Já tenho um neto de seis anos. Hum. Ela é cantora? Não. Coitado. Cantor do Anácio. Ô Cristiano, ele só fica falando pra levar você lá. Como que faz pra levar você lá em Minas, hein? O pessoal quer que leva você lá. Mas eu não tenho dinheiro pra te pagar pra levar você. Eu sozinho. Não, mas quando vai ser um show seu pra ir pra Minas? É isso que eu quero saber. Que aí o pessoal quer fazer a carne pra levar isso. Pra fazer um show só lá não dá não. Tem que fazer vários. Você quer que eu dê uma mexida no suco aí? Que ele vai ficar agora. Olha que lindo, ó. Olha. Olha. Tem que ajudar a mexida no suco. Geralmente quando é turnê assim você faz uma menina. Quanto show? Dez, vinho. Quanto? Quinze. Todo dia ela tá... Dez, vinte tem show. Às vezes cinco, seis. Vou mexer com essa coelha aqui, mas você não dá pra me pegar a coelha ali. É só mesmo. Minha saladinha aqui que é bom. Vê se não tá sagado. Eu não tô muito segura. Como ficou? Porque eu toguei só. Olha só. Não sacou. Olha aí Cristina. Agora dá pra você pegar. Você bota uma equipe na estrada com quinze pessoas. E carro e tudo. A despesa fica alta. Então tem que fazer bastante show. Então, mas eu sei. Mas acontece que vai sair lá. O pessoal quer ver. Atualmente agora eu tô indo só de avião. Eu vou agora pro Ceará de avião e volto. Eu e a banda toda. Vai de avião? É, a banda toda. Tem que falar com contratantes de lá. Pra contratar um pacote mesmo. É, né? O pessoal tu doidinho que ele tá lá. Só fica enchendo saco. A menina me ligando pra fecina. Tem que amarrar. Hã? Tem que amarrar. Então, eu quero levar lá. Mas como? Agora de doida. Amarrar o que? Doido. Eu vou comer. Eu vou pegar pra comer pra comer. Comer. Adrião, você deveria ter sentado de lá pra não sentar cá, né? Depois. Porque não tem como eu passar pra lá. Não, porque ele tá filmando o lugar. As fotos dele. Não é aqui. Vamos pegar um pouquinho de feijão. Eu nem posso comer esse feijão. Não é que eu vou comer hoje. Ah. . . Você não come, não é? Estou tranquilo, não estou tranquilo. O que você gosta de comer está bom? Uhum. E a água está com o seu também? Beleza. Não é rapado, não é rapado. Eu ia fazer a custa, mas não deu tempo. Fazer a rapada custa. Não é rapado. Não dá isso aí. Não dá o suco que tem, ó. Não dá o suco. Não dá o suco. Não dá o suco. Não dá o suco. Não dá o suco que tem. 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 Eu não dá o suco que tem. Não dá o suco que tem. Ele manda passar para ele a cabeça e ela juntar para ele. Só levar para trás, né? Tira aí. Eu não sei nem como é que tira isso aqui, velho. É inteiro assim, mano? Tem que chutar o tutão, velho. Eu tenho que explicar qual é a cabeça Melhor né Melhor né Uma maldade Tem uma piquinha aqui Tem um monte aqui Ninguém quer não é Eu vou comer E o medo de comer isso aí Tem que só roer só Devagar É só não toar o dente com força É roer bem delicado né O que que acontece Tem skin Fica cheio de ferido É o que? Skin Nossa Mas tem skin bem fininho Mas é ruim Porque só a língua fica coçando Queima Vocês tem que roer assim Eu vou roer para vocês verem O Cristiano roer assim uma coisa Olha O roer sem fazer careta Hum 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 Ó bem um pouquinho a marxinha Tá vendo? Você tem uma ordem De com força aí vai ser o skin Bem delicado Eu ia porra já cortado Mas o Cristiano gosta de comer para roer Eu tinha cortado aí Mas eu falei Vai aqui para ele É bem delicado Ele ia mandar você fazer comida para mim É faz miojo Miojo cozido Joga na panela e já pervei De fome você não vai morrer Batata doce Só para a expressão Tem que ser uma pessoa Que entenda de dieta Cida Mas eu não posso ir lá Se eu ir lá As mulheres matam ele Ele já pode ir lá Morar lá Tem mulher de campana lá Tem mulher de campana Você fala assim Ela é uma empregada Eu não trabalho na casa do Zinho Empregada não existe Ninguém é empregada Não mas tipo Eu não vou trabalhar na casa do Zinho Não existe empregada Não precisa falar né Que eu sou Que eu fui Que eu sou Ninguém é empregada de ninguém Eu sou É que é vacionário Aí o pessoal Meu Trabalhar no pessoal Também que eu trabalho E esse Adoro eu E eu nunca Eu tenho que achar os apartamentos Trabalho na Na consolação Sabe ali na frente Aquele shopping Foi canega Aquele prédio novo Agora eu trabalhei E eu vou Você vê isso Então vou para mim Meu cara vai viajar agora Falou comigo muito Não quinta Sexta Não mas que é Terça Sexta amanhã Que ele vai viajar Aí mas que vai deixar Meus pagamentos lá E que vai viajar todo mundo Aí eu fui me chegar Fazer o serviço E fui embora Mas é que eu me vi uns dois dias Como o senhor não vai ter aqui né Não vai ter nada Não pode ser Vem que eu vou te deixar O seu dinheiro aí Aí eles viajam Eu fui com a chave Confiança né É mas é que eu estou Comerci com ela Mas a coisa melhor do mundo É você pega uma pessoa De confiança de trabalhar Então Mas eu não vou Agora o pior Sabe que é o duro O duro é você Botar uma pessoa Eu estava lá com você E você ficar com medo Ah mas eu não Tem coisa Eu trabalho só para rica Eu sei disso Eu só trabalho para rica Medo do que? De você ser roubado Se eu for roubar Eu vou roubar você Aí Aí não tem como Eu pôr na bolsa né Aí você viu Eu vi o prato dele Hã? Ela também Você não quer tirar as coisas No prato não pô? Hã? Você não quer tirar as daí Ó Cara o bichão gosta de pique Vem aí Quer jogar aqui os ossos Tudo que eu vim gostar É do Ademir moço É É Ele comia tudo Vinha aqui sozinho Eu não conseguia comer um Ah então Mas aí que nem eu falando Aí eu trabalho Tá bom O piquinho gostando mais Onde sabe onde eu vou trabalhar Onde você vai trabalhar Divisa Arquiloropor de quinguim Já divisa São tomado Você não vai trabalhar Porque na tua caramina Tá doente? Tô É lá que eu vou É amanhã Amanhã dia Melhorou Nilton Ela tá tão bonita Pra gente mostrar a foto O cabelo nasceu normal Que é melhor de que o meu cabelo Tá linda Aí é ela que vai viajar Porque assim Você tem em casa aqui E tem no Mato Grosso Então você vai pro Mato Grosso E a filha vai A mãe vai buscar Ela que a mãe tá ali Ela curou mesmo do câncer? Não Tava tomando sem medias Cinco anos né Mas assim Só que ela já trabalha Só que assim Ela não tá soltando mais Tipo ficar todo mês Por médico Tava sem cabelo né Tava Caiu tudo Porque ela fez aquele negócio Fiz a terapia Pesada Meu, mas ficou tão feia Fiquei morrendo de vez Até ela morrer Mas ela tá tão bonita Assim Ela ficou linda Agora nasceu cabelo Ela já tá trabalhando E o casal lá Pra não trabalhar pra ele? O casal de bicha Já saiu O casal de bicha não Casal de bicha Que gay Então os viados Fabeu Morre com dois né É, esse é ricão O perleve é ricão É porque eles foram embora Foi morar no Rio Então Não vou não Vou fazer o que não Nem conheço o Rio Não vou nada Se eu tiver que ir pro Rio Vou pra Minas Fica lá em Minas Com a minha filha Vem minha filha Vem meu neto Vem meus parentes Sai daqui pra ele Fala Não, você vem que eu pago a passagem pra você Tudo de avião Não vou não Não, do de avião Nem de nada Mil passagem de avião Não quero não Obrigado Não, eu não avião é o meio transporte mais seguro que eu acho eu não gosto muito de avião não vai ter que ir de avião você vê como tu não passa uma hora três horas de viagem aviões aviões ta falando que eu não entendo nada o que tu ta falando nem eu que entendo aqui o que tu ta falando então deu certo então deu certo não entendo o que tu ta falando não entendo o que tu ta falando você me deixa eu falar ai meu Deus do céu imagina se deixar ó gente piqui eita aí Nilton pi aí ontem eu tava com o rapaz eu tava com o rapaz eu vou de 15 em 15 pra ele aí eu vou de 15 é que ela me sentou tem mais e de e nessa peça agora eu vou aqui na Santa Cruz pra irmão dele aí uma peça já pronta e não é que o outro vai dar só perto dele mora não tá mas só na Santa Cruz cocina de morar tá passando mal aí ó gente pegatão é mostra aí como é que você gosta da cabeça ó olha o tamanho olha o tamanho olha o tamanho da cabeça o jacaré eita a cabeça do pintado ai que peixinho bom hein tu tô bom nossa vou comer nada que tá muito grande cheio de gordura cai lá eita experimentar experimentar isso aí experimentar tá bom só cuidar com o espinho aí mas pegar um pedaço ai Adri a gente tem que deixar pra passar aqui quero o céu e amanhã e amanhã tem que pagar o aluno dá um dó de dar o aluno não pode pagar o aluno é ruim né trabalha o mês inteiro pra É, tem que entregar. E pior que eu estou com as maturas de dar tudo aquelas de 100. Tomou de dar o meu dinheiro de 100. Não gosto de dar a peça de maturas de 100. Dá para mim. Não estou trazendo. Mas não tem. Se eu for com as maturas de 10, dá tudo de 10. Dá para mim. Não tem. Não, não deu o que eu estou falando. Eu falo então, o meu pai tem que pagar. Já paguei as outras com fatos aluno. Olha o meu rabão. Fiquei, viu? É uma delícia. Ai, eu sou com uma delas de dar o meu dinheiro de 100. Infelizmente já estou cheio. A gente não me paga dinheiro de 100. É por mim até de óculos. E a colher tirou tudo de 50 para a metade. O que você quer? A foto? Tem papel aí? Quero papel. Tem. Mas o casal a mulher é sua. Olha o papel aqui, ó. Aqui é papel. Daí. Espera aí. Deixa aqui. Está tudo ali. É que eu pusei aqui e não tinha. Ai, quase que eu peguei. Eu vou esse seu papel aqui. Está bem. Deixa aí. Acho que se quiser papel. É que não tem lugar para copos. Por isso que eu peguei. Eu vou embora para Minas. Eu vou arrumar minha casa. Eu vou embora. Estou cansado para pagar o lugar. Tem minha casa lá mesmo. Paga 900 que esse? Hã? 900 ou 800? É da minha. Minha luz, minha água vem... Água e a luz. Ó, com água e luz. Mas é com água e luz. Não, só água grande. Minha luz. Minha luz. Minha luz. Minha luz. Só minha luz. Minha luz. Água e luz. 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 Hã? Luz. 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 Tudo errado. Não dá muito. Dá 500 reais. Não dá muito. Só com luz e a conta do telefone. Dá 500 reais. Não dá 500 reais. Então, mas igual não deu. Fora a comida. Fora a comida. As vezes eu gasto mil reais no cartão assim. Eu estou com um cartão. Eu tenho que pagar. Fora as outras prestações. E eu viajei para Minas. Só que nunca. Aí eu tive que caminhar. Minha filha estava sem geladeira. Sem máquina de lavar. Eu tive que tirar para ela. Eu estou pagando. Porque ele faz por mês. Um ano. Pagando. Só terminar só dezembro. Tem que ajudar. Não tem que me ajudar. Pera o seu carro. Pera o seu carro. Pera o seu carro. Pera o seu carro. Espera. Estou tentando tirar a carro. Se eu não tirar a carro. Não adianta comprar o carro. Ixi. É chato para tirar a carro. E eu não passo no Detrão. Eu passo em todo lugar. Naqueles dias eu não passo tudo. Chega no Detrão eu não passo. Você falou que é prova prática? É. Naquele inferno. Aquilo é um capeta lá. Naquele edifício. É o maior nivôzinho. Mas eu já fui lá dez vezes naquele. Não faço. Quebra. Pago quebra. Mas eu estou tentando. Mas eles não. Dizem que agora é poedril. Está esperando para você viver. Eu quero tirar um carro. Eu quero aquele carro lá. É que você não pode pagar na hora. Você não pode pagar na hora. Que calma. Tem que andar perto. É porque eu vou embora para Minas. Cristiano. Quero ir para Minas. Quero ir para Minas. Quero ir para Minas. Quero ir para Minas. Quero ter meu carro. Que aí. Eu quero ir para Minas. Eu quero ter meu carro. Aí eu quero ter um negócio. Ter minha casa. Aí tem um carro para levar. Vou embora se eu tenho uma casa. Tem que ter um carro. Só que eu quero aquele carro. Ou o que eu te falei que eu quero. Ou aquele lá. Ou então aquele que tem. Sabe aquele que eu era um amigo. Uma vez que ele levou. Cristiano puxou. Que tem aquele lá perto atrás. Aquela de 20 bem grande. Ah você viu gente. Mas eu quero aquilo para consumo. Nossa de 20. A gente é muito choco né. Caminhão. É eu queria andar aqui lá. Aí passou aquele. Suar atrás bem grandão sabe. Do Cristiano. Rapazes é fonte sim. Eu não tenho que salvar ele. Não tenho. Não tenho. Nem mais bonito aquele trem né. Como que eles conseguem aquilo. Eu não vejo. Meu sobrinho tem naquele carro lá. É paredão né. É mas assim ó. Fica bem alto. E eu quero ir bem para Minas. Quebrar o pau. E bem alto viajar para Minas. Que ele vai em tudo. Chegar a noite. Depois de vaquejar lá. É depois de vaquejar lá. E dá um. Usar aquele carro lá. Eu quero andar aquele lá. Para pôr aquele som. Eu vou ganhar no seu som. Eu vou comprar um Zayden. Não sei o que chamou ainda. Demora. Pega na loja lá pô. Pega o que? O carro. Você me dá dinheiro. Dá. Dá. Não. Não adianta pegar o carro. Primeiro tem que tirar a carta. Não adianta pegar o carro. Porque na garagem é que eu vou dirigir. Não é. Seja o carro não vale. Prende. Não. Eu sei. Mas sem a carta. Então. Mas é. Você aprende a dirigir. Não. Dirigir eu já sei. Você pegar um automático assim. Não. Dirigir eu sei. O problema é a carta. Então você no carro. Na rua sem carta. E você cobrir nada. Então. É a carta. Estou sem carta há dois anos já. E não foi preso? Você vai pro trabalho de carta? Não. Então. Mas aí eu também sei dirigir. Prende já. Foi apreendida. Por que? Estourei pontos. Estourei 21 pontos. Aí passou. Gente. Tem a sobremesa. É o que? Prende. É um. É um. É um. É um. É um. É um. É um pólo. É um pólo se não. Eu tenho muita coisa para você. Como é que vai pegar a colher. Pega com muita saudade. Você. Olha. Você tem um carrozinho para lá. Pra pegar uma colher aqui. Cuidado aqui. Só um carrozinho para lá. Pra pegar uma colher pra você. Se não precisa comer. Então. Eu quero um carro. Mas eu pra mim. Eu tenho que comprar. Tirar minha carta mesmo. Quando eu comprar a carta. Eu não quero carro. O banco. Não. Pegar a maior. Seria sincero. O carro é só despede. Eu sei disso. Ah, mas eu só posso... TVA. Eu odeio carro. Gasolina tá quatro. Não gosto de carro não. Eu gosto. Ah, não dá a perna de massa, o que eles chamam? Mas eu posso cinco reais. Vou fazer compra, eu tenho que ir no carro, eu vou nem pagar pra trazer. Ou então eu vim a pé com o seu cheiro. Eu pego mais... Eu sei. Hoje eu paguei dois reais pra me trazer as coisas. O que você quer? É desconto, moço. Não, eu sei. Você vai no carro em fogo? É, eu vou no carro em fogo aqui pertinho, dá pra ir a pé, mas como muita coisa tem que vir de carro, não é? Eu paguei hoje dois reais pra me trazer. Você vai no trocho aqui, meu isso. Não, não dá pra... Eu trabalho de carro. Tá sabendo isso aí? Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, mas é. Mas eu vou no trocho. Ni o carro que você quiser comer, você pega. Tá bom. E esse você não quer confiar pra você? O menino rapaz aqui. Olha, parabéns. Eu... Não, mas eu cozimei. Todo mundo gosta. Mas eu vou no trocho. todo mundo gosta. Eu quero um restaurante. É boa? Se eu ganhar no Silvio Santo eu vou pôr no restaurante. Que que tem o Silvio Santo assim? Não, é que eu pago carne do barro aí se eu ganhar. Se eu ganhar porque gente aqui já ganhou do lado da minha casa aqui, entendeu? Por que que eu não ganho, né? Então pode ser que eu ganhe. Sorte. Tem grão de grão. Deixa eu pegar grão de grão. Olha como é que é essa pequenininha aí. Milhinha é sobremesa. Essa aqui é grande demais ó. Olha então pega grão. Entendeu? Aí se eu ganhar é mais fácil porque tem gente vai lá ganhar um milhão. Quem sabe eu ganha um milhão, né? Já pensou? Ou duzentos e cinquenta eu ganhar, tá bom. Mas você tem que ganhar um milhão com palha, com palha ou sem espirro, sem a palha. Como assim? Um milhão. Um milhão grande isso. Um milhão, um milhão. Então sem a palha, com a palha não fica legal não. Não, tem que ser com a palha que é durar mais. Durar mais uma palha? É. Eu não entendi não. Eu não entendi isso não. Um milhão, você tem que ganhar um milho? Um milho verde? Um milhão grande? Eu quero um milhão de dinheiro, não um milho. Ah, dinheiro. Eu quero um milhão de dinheiro, não um milho. Que palha de milho não, eu não quero não. Milho nem em casa tem na roça. Você nem experimentou a rabada, nem a costela, que é uma delícia. Você não gosta? Ah, só todo esse peixe aqui velho. Peixe estava. Muito bom. Vem, mas é bom o peixe. Mas que a gente sai só você pôr alho, cebola. É, tem uns temperinhos e põe um coelho, bastante coelho. Cebola, alho, o que mais? Você põe aquele mais gostei lá, safrou um pouco. Ele gostou do peixe mesmo. Porra, olha aqui ó. Gostou demais. Mas está bom. Sempre que o pessoal guarda a minha comida, não tem um zico lá que eu trabalho e às vezes eu espero que não condena para isso. Cuidado. Entendeu? E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Cida, muito obrigado. Não. Fala o que vocês quiserem vir aqui, já sabe. Cristiano vem. Se quiser vir, Cristiano vem, pode vir. Aê. Só uma calma. Só isso aqui é bom viu? Porque ela aparece aqui em quanto tempo? Ah, ele demora isso. Demora? É, agora ele vem, mas tem tempo que eu vim, né? Porque às vezes ele vem, mas às vezes ele demora, porque ele viaja, né? Como é sempre que ele vem? De vez em quando eu fico insistindo, ligando, ligando para ele vir. Aí ele não dá para chegar. É tempo. É o que eu sou... Sou tudo lá em casa. Não, eu sei, mas eu sei então. E você está viajando? Faço show. Faço tudo, né? Eu compõe música. Eu sei. Eu edito vídeo para colocar na internet. Eu faço show, eu viajo. É rádio. É tudo. Eu queria brava. Eu gosto muito de estar em casa. Você gosta? Caseiro. É bom. Se você quiser meter a caixinha, eu não entendo. Muito obrigado, hein? Não, nós vamos lá. Pode deixar aí. Depois você se comportar tudo. O que você quiser? É bom. 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 Eu sou prometido. Aí isso tudo aí você vai editar, né? É bom. É bom. Isso tudo aí você edita depois. Eu já vai bom. E está o quê? Não. Está ao vivo mesmo? Pega meu telefone por exemplo. Opa. O que é, Newton? Você viu as cachorras de som aí? O que é, Newton? A bebê! O que é, Newton? 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 Valeu, galera! Abraço, Cristian Neves! Todos vocês aí! Valeu, valeu, valeu! Tchau!